Senhor, formoso és Tua face eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua graça envolve Acende a chama a paz Que uma vez brilhou Vem-lhe para brilhar Esplandecer O meu primeiro amor Senhor, formoso és Tua face eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua graça envolve Te limpa Acende a chama, Pai Acende a chama, Pai Que uma vez Senhor Vem-lhe para brilhar Esplandecer O meu primeiro amor O meu primeiro amor Pai Pai eu confiarei 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 Em todo o tempo Eu confiarei, pai, eu confiarei, pai, eu confiarei, pai, eu confiarei Eu confiarei, pai, eu confiarei